Metrópole Entrevista já gigante, esse que une dois importantes partidos, o PSL e o Democratas PSL, a maior bancada do Congresso Nacional e o Democratas, um partido um dos mais importantes, até pouco tempo atrás o Alcolumbre e o Rodrigo Maia dois membros correligionários do Democratas eles cuidavam das duas principais casas legislativas do Brasil então o protagonismo do Democratas já é conhecido por todos e o PSL, um partido que tem seu papel na história da política brasileira durante muitos anos, chega de forma avassaladora e mostra o seu trabalho na última eleição inclusive com o presidente Jair Bolsonaro e sem dúvida nenhuma essa união entre os dois partidos em que pese o PSL não tenha mais como seus membros o presidente Jair Bolsonaro uma série de incongruências acontecendo para que ele não mais caminhasse junto ao partido e o Democratas vem dar as mãos para agora formar o maior partido do Brasil com 81 cadeiras na Câmara Federal isso torna o Democratas um dos maiores partidos da história em quantidade de cadeiras ali naquela casa alta Duda como é que você está vendo aí esse cancelamento de mais um carnaval Chico você acompanha nós debatemos muito esse assunto em grupos entre amigos nós militantes porque vocês vocês três como pessoas da imprensa e Chico como inclusive autor daquele belíssimo filme que foi achar o canto de um povo sabe a dificuldade e o que tem por trás do carnaval que as pessoas muitas vezes não veem as pessoas elas não enxergam todo o trabalho a economia como ela se movimenta a importância para o turismo e como coloca o pão na mesa de tantas pessoas sabemos é claro que a pandemia veio para fazermos nos reinventar e entendermos a importância de nos cuidar de cuidar da saúde e a aglomeração que é a essência do carnaval a essência dos eventos de fato se torna algo combatido principalmente pelos governos o que chateia todo o setor do entretenimento e o que a população precisa entender é que diante de tantas dificuldades que ao longo desses anos desses últimos dois anos de pandemia o setor de evento veio enfrentando não encontrou no poder público um afago não encontrou no poder público um alento porque muitas dessas pessoas estão com dificuldade de colocar o pão na mesa de nutrir e ajudar na formação de seus filhos estão inclusive com uma série de problemas porque os boletos continuam chegando as contas continuam chegando mês a mês e com pandemia ou sem pandemia não espera é um debate muito denso e que uma série de pessoas discorda muitas vezes por desconhecer toda a cadeia de empregos que existem por trás não apenas do carnaval carnaval é obviamente a maior festa e evento aqui do nosso estado o maior do Brasil e carrega na sua essência e no seu nome toda uma história que não acontece só naqueles sete dias então o carnaval ele acontece o ano inteiro e quando a gente simplesmente chega com a mão pesada do governo e deixa sem alternativa os produtores os roadies os artistas e como eu falo de artistas leia-se não apenas os grandes mas principalmente os pequenos aqueles que dependem do show do cachê que muitas vezes desistiram de outros caminhos profissionais para fazer nossa alegria para movimentar nossa cultura mas hoje eles não encontram como antigamente espaço para tocar não conseguem manter suas bandas e a gente precisa olhar para essas pessoas essa indústria é importantíssima aqui na Bahia e que simplesmente o poder público chega com a mão pesada toma suas decisões e depois informa se vai fazer ou não algo para ajudar essas pessoas vereador a gente está conversando com o vereador Duda Sanches já é seu segundo ou terceiro mandato Duda? terceiro mandato terceiro mandato o vereador já experiente jovem vereador e experiente terceiro mandato ainda bem que você falou experiente novo e velho jamais eu acho que pese a pouca idade a gente você viu esse crescimento todo que eu tive digo de experiência mesmo claro ao longo da política nesses nove anos e muita gente pôde observar e digo até Chico que nesses nove anos quando eu comecei eleito o mais jovem das capitais brasileiras eu pude ver uma série de modificações e como a política acho que a internet das coisas contribui para isso o momento que a gente vive de globalização e de aceleração da comunicação e fez com que eu pudesse ter oportunidade não digo isso comemorando mas querendo ou não acelerou catalisou o meu processo de amadurecimento político a oportunidade de ver todos esses acontecimentos que aconteceram justamente agora nesses nove anos com a presidente sofrendo impeachment com o presidente de congresso sendo preso com o próprio presidente sendo preso também a gente viu uma série de coisas aconteceram que muitos duvidavam então eu digo que esses nove anos de política de trabalho de mandato na Câmara Municipal de Salvador eles equivalem a 25 30 de outras épocas de outras eras da política e dessas movimentações aqui da cidade é muito aprendizado uma série de desafios eu fecho os olhos e lembro de uma série de debates de polêmicas de projetos que a gente coloca em prática na cidade e que mudou a vida de muita gente assim como também a gente participou nem sempre a dose desse remédio ela é doce muitas vezes é amarga e a gente como eu como ente público como pessoa que deve satisfação sociedade com as redes sociais abertas com tudo mais a gente pode sentir esse termômetro do trabalho sendo feito de forma muito latente então muita coisa aconteceu nós que chegamos agora que estamos a nós eu digo todos nós mesmo que da metrópole os ouvintes nós todos que nesses últimos 10 anos pudemos observar tantas coisas acontecendo no Brasil a maioria a gente não comemora mas de fato endurece o nosso casco o nosso longo para a gente continuar vivendo e vivendo com muito amor para essa terra e continuar vivendo com muita vontade de vencer para o Brasil voltar a caminhar os seus passos e voltar a ser o que nunca deveria deixar de ter sido Duda deixa eu aproveitar essa experiência já de terceiro mandato para consultar você de uma polêmica atual que está acontecendo inclusive lá dentro da Câmara de Vereadores e fora já está tendo sua repercussão que é esse projeto de lei que solicita a denominação da mudança das dunas da Lagoa do Abertel para Monte Santo Deus Proverá o projeto do seu colega do vereador na Araújo eu queria ouvir aí sua posição sobre essa proposta Chico quando vivemos uma cidade onde a cultura é tão rica onde a religiosidade deve ser tão respeitável isso a gente pode observar na caminhada do Bufim no dia de Emanjá em tantos outros eventos que a gente consegue unir tantas religiões ao mesmo tempo a gente tem que entender que nosso direito termina onde começa do outro nós temos homenagens as mais diversas em uma série de monumentos uma série de espaços e é claro a comunidade evangélica tem o seu pleito diante daquela localidade mas eu acredito que a religião as religiões de matriz africana também cultuam aquele espaço eu tenho um trabalho em Itapuã não tenho uma ligação específica com nenhum nicho religioso nenhuma religião específica eu costumo dizer que o meu mandato é para a cidade é para a população então independente de religião por crença orientação eu sigo pelo que meu coração manda pelo que eu acho certo eu entendo que se a gente tem um espaço tão plural um espaço que outras religiões reivindicam esse espaço como um espaço de culto a seu santo ou ao que acredita a gente deveria manter essa laicidade essa pluralidade da fome eu não conhecia desconhecia toda essa polêmica estou acompanhando isso nesses últimos dias com mais intimidade mas de fato eu entendo que quando se tem uma pluralidade a gente não pode simplesmente botar embaixo do braço e dizer que isso aqui é meu a gente tem que dizer que isso aqui é nosso será que as outras pessoas que também são donas desse espaço elas concordam então assim eu acho que tudo é um bom senso tudo é a gente buscar o entendimento e estou acompanhando com mais intimidade esse assunto nesses últimos dois dias e claro eu sempre vou concordar votar e defender que todos tem direito a utilizar o espaço público e o nome tem que ser um nome plural uma denominação tem que ser uma denominação plural e muito mais do que isso o uso a utilidade desse espaço ela tem que ser de todos de quem quer o que acredite no que quer que acreditem esse espaço plural Duda aproveitando aqui eu sei que você está aí eu acho que você foi favorável a ida de Marcelo deputado Marcelo Nilo à base e eu resgatei um vídeo aqui dele aqui na metrópole eu queria lhe mostrar e queria saber se você não tem medo de que isso se repita bota aí o vídeo para a gente mostrar Duda Jefferson eu quero dizer a você Rui Costa foi a maior surpresa positiva que eu tive como gestor é o maior gestor que eu conheci na vida Mário nenhum secretário nem presidente de empresa enrola ele muito trabalhador hoje mesmo foi para Itapitanga para o enterro do prefeito é uma pessoa que viaja em média quatro vezes por semana para fazer num grande governo eu acho que para mim foi a maior surpresa positiva e aí Duda você não tem medo dele para dar porque ontem já virou falso já virou como foi que ele chamou o governador ele disse que era fraude é fraude pronto você não acha que pode quando vai para um lado vai para o outro também não Duda Chico de fato esse vídeo nos traz uma série de questionamentos a gente reflete sobre algumas situações mas o Marcelo Nilo ele gostem ou não ele tem obedecido uma coerência política durante praticamente toda a sua vida ele fez uma posição ao o senador ACM o saudoso ACM e logo em seguida emplacou e foi presidente da Assembleia durante todo o mandato de Wagner e também de Rui Costa então ele de fato insistiu nessa bandeira nesse lado político dele e hoje ele percebe eu posso usar esse exemplo falando por exemplo da eleição de Lula anos muitos anos atrás onde toda a população votou massivamente e logo em seguida chegou e com Dilma foi a favor do impeachment não à toa todo o congresso abraçou porque se a população se as pesquisas não mostrassem que a população estava a favor o congresso com toda a certeza do mundo não iria aprovar o impeachment de Dilma em seguida votou a favor de Bolsonaro levando a presidente da república e agora apresenta o próprio Bolsonaro uma rejeição gigantesca maior que 50% então isso mostra como é volátil a opinião do ser humano mas quando se trata de política eu tenho convicção de que a consciência e a experiência de Marcelo Nilo ela mostrou que na verdade o Rui não era nada daquilo que parecia ser ele perdão e que ele não era de fato nada daquilo que ele parecia ser ele se mostrava um governador correria se mostrava um governador trabalhador mas quando a gente vai espremer quase não sai suco dessa fruta a gente percebe que Rui ele trabalha muito bem os votos na Assembleia Legislativa ele tem um instrumento que é o orçamento do governo que desequilibra muito os deputados estaduais da base dele em relação aos deputados estaduais de oposição que enquanto alguns tem uma estrutura gigantesca para conseguir levar todo tipo de investimento todo tipo de equipamento para o interior os deputados de oposição nem mesmo quando há um acordo diante de uma votação importante o Rui Costa aponta então isso que ele faz com quem é oposição a ele não é simplesmente uma jogada de uma pessoa inteligente e que politicamente se defende é uma jogada de uma pessoa que utiliza quem precisa na hora do sufoco mas logo ali na frente esquece quem o ajudou a conquistar o que quer que seja a mesma coisa que ele faz com a oposição acordando e não cumprindo ele fez com Marcelo Nilo então essa mágoa que Marcelo Nilo de fato carrega ela não é apenas pessoal é aquela de quem acompanha quem aposta quem não quer até de forma constrangida afirmar o que ele afirmou de que o Rui Costa é uma fraude isso é porque ele quer insistir ele quer dar uma chance de dizer não eu estava certo ele não estava ele realmente é um cara que trabalha ele realmente é correria só que chega um momento que ele esgota todas as possibilidades e vê que realmente o Rui Costa ele não é um governador que vai deixar boas lembranças à Bahia e não é a pandemia que vai dar esse título para ele é simplesmente a consciência ainda mais se Neto o ACM Neto assumir o governo e toda a Bahia puder ver o que a gente viu em Salvador essa grande transformação que é dos quatro cantos da Bahia no extremo sul no norte no oeste a gente possa sentir o poder de transformação de ACM Neto que foi eleito pela população o melhor prefeito do Brasil oito vezes então Marcelo Nilo não apenas carrega essa mágoa mas ele faz uma reflexão exclama ao povo da Bahia por mudança e eu apoio completamente a participação dele e a vinda dele para nosso grupo ele traz a sua experiência de deputado mais votado agora deputado federal e toda a pujança e personalidade que ele tem para o nosso grupo a gente abraça ele de forma muito calorosa Duda quando eu falo aqui na Bahia você faz assim abraça ele na espinha molho com o olho aberto o olho fechado porque depois de um vídeo desse eu ficaria na espinha molho veja aí porque tem muita gente que defende que ele de fato ele é ressentimento dele parte de não ter tido a vaga e a gente sabe na majoritária que ele queria ter galgado o caminho e tinha projetado que era o caminho que o Ângelo Coronel acabou traçando mas deixa isso para outra conversa que está chegando a hora da Ave Maria eu quero agradecer demais a conversa com você estava com saudade tinha muito tempo que a gente não falava ele agradeceu boa sorte marcaremos mais uma pena eu não ter batido um papo aí que eu já disse na última entrevista que eu falei que eu sou admirador do James um abraço também para a Daniela e dizer que a gente está à disposição obrigado pelo espaço meu amigo e por essa pluralidade que a metrópole permite que os ouvintes e que os eleitores de toda a Bahia possam ter um abraço a todos vocês e nossa rede social está lá também viu Chico tá bom tá marcado aí arroba Duda Sanches tá aí marcado chama a gente lá